Você sabe, mano Ela me chama de Homem-Aranha Por isso eu tô sacando o tempo Com o pino na mão eu vou enfrentar Esse cara é do Angelique Eu tenho preparado Você é um lagarto Nunca vai ser pro Codinho Muito trece o Ero Nunca vai ser pro Codinho Não sou Peter Park Eu tô com a marca Esse Spider Black Margot do Codinho Ela é Mary Jane Me ensina o peste Que faz parte de Ipna Que é meu lugar Eles querem me matar Mas não vão me seguir E mantém-me firme Eu vou sair daqui Contando uma gota E tomando um site Vocês é Golias Mais de duas pernas Tipo o Doutor O que eu tô com o Codinho Eu penso a falsidade Marca o Pagos Esse cara não é Doutor Mas ele não é Doutor Não faz nada de produtivo E fica só falando Eu fiz essa mina subir pelas paredes Usando as pinturas Lá que eu nascer Na palaça Aparece mais do cacete Fala Por esse livro Ela me chama Ela de Homem-Aranha Põe a botar o poder Com o Pino na mão Eu enfrentava o meu marido E esse cara é doente Ele encoma o meu bem Eu vim prepará-lo Não é Doutor Você é um lagarto Nunca vai ser crocodilo Muito traiçoeiro Nunca vai ser pelo amigo Não sou Peter Parker E a Doutor 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 Fala